Se você quiser comprar pneu com desconto, vai na peneoestore.com.br Usa o cupom DUBI Fechou? Tamo junto e bora pro vídeo Começa o cupom Eia Bruce Eria cosecha Oi, esse aí não é aquele DS3 não? Não é um DS3 não? É, THP É amarelo igual, né? Bora, caralho! Eu não quero ser um poste, cara, eu não quero ser um poste Nossa senhora, olha isso Mano, olha que absurdo, velho Meu Deus Mano, que absurdo, meu Que viagem é essa, velho? Beleza, agora uma Huracan Laranja E uma Urus Laranja Faltam vocês escolheriam, hein? Comenta aí Opa! Opa! Olha essa cena, mano Olha essa cena, mano Aqui é o Brasil Tchau! 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 Você tá acostumado com o pé lá atrás. Você tá acostumado, cara. Para de medir pra mim. Olha como que você tá, cara. Você tá mais acostumado que eu. Cara, eu só tô aleijado. Exatamente. Você é o meme pronto. E aí, coisa linda. Rapaziada, pra quem não sabe, esse aqui é o gajinho. Tá marcado o Instagram dele. Nossa, que carro maravilhoso, velho. Ai, que gato. Falou, lindão. E aí, coisa linda. E aí, coisa linda. E aí, coisa linda. Tá cortando de giro, não é rondeiro. Não ia dizer nada, não. E aí, coisa linda. E aí, coisa linda. E aí, coisa linda. Vai, busão, passa logo Não para, não para, não para, não para Não para, cara Olha o Elize É raridade que tu quer, então toma Bora, irmão, sai do posto O cara estava esperando para gravar O cara estava esperando para gravar Esse aqui está indo para a praia Olha 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que absurdo, velho. Olha esse carro, mano. Vamos lá. Epa, garceira. Quase. Você sabia que esse é o único que tem nessa configuração? Eu sei que tem um Nardo que tá em São José, que o pessoal, o LM lá e o Breno me falaram. Sei desse. O originais, eu sei desses dois. Não sei se tem mais número ali. Tá bom, meu pai, velho. Meu pai. Poco home. Conta, você escolheria desses 50 milhões que tem no posto? A Lambo, né? Performance. Acho que o maior performante, não tenho certeza. Carbono forjado. Você depois tenta gravar na hora que ela estiver saindo da Zoom, das laterais, nas peças de carbono forjadas. Ah, em segundo lugar, com certeza 812. É. Amarrote do maluco, hein, velho. D3RS, verde-limão, mano. É o quê? Ai, que gato. Fala, bonitos. Beleza, ônibus. Tá certinho, viu, filha da... Rapaziada, quem quiser, esse cara que faz o meu escapamento, faz do Vitor Parreira, faz de um monte de cara, não é bem o brandão que ele faz. Se você quiser, vai nesse Instagram que tá aparecendo aqui e pede desconto de seguidor, fechou? O escapamento dele é foda. Opa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.